Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia, em Lucas capítulo 7, verso 11 ao 15, Lucas capítulo 7, do 11 ao 15, está escrito, em dias subsequentes dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos em numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saia o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela, e vendo o Senhor, compadeceu-se dela e disse, não chores, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te, e assentou que estivera morto, e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Feche os vossos olhos, pai eu quero declarar nossas mentes agora, cativo a tua obediência, fale Senhor, nossos corações, e todos que estão me vendo pela internet Senhor, pessoas que estão me vendo aqui em São Paulo, pai, fora do país, que sejam tocados pela tua palavra, que é a verdade Senhor, pai, no nome de Jesus, fale aos nossos corações, nós queremos receber hoje uma palavra, que venha falar aos nossos corações, que haja libertação, haja mudança de mente nesta noite, amém. O tema da mensagem, o encontro da vida com a morte, Jesus, ele faz uma caminhada de 35 quilômetros, ele sai de Cafarnaum, ele ministrou uma cura à distância, liberou uma palavra para um centurião que tinha um filho de criação, que estava entre a vida e a morte. E Jesus disse, vá em paz, o teu filho que está gravemente enfermo, ele já está curado. E Jesus faz uma caminhada e vai para uma cidade, um povoado chamado Naim, caminha 35 quilômetros. Jesus caminhava mesmo, hoje fiz uma corrida de 21 quilômetros, peguei um solzinho, mas Jesus caminhava e tinha o hábito de caminhar e não tinha preguiça. E quando Jesus chega até aquela aldeia de Naim, ele aproximadamente de tardezinha, há uma multidão que sai da cidade e vai enterrar um filho único de uma viúva. E havia uma grande multidão que acompanhava aquele enterro e as pessoas compadecidas pelo sofrimento daquela mulher que tinha um filho único, já não tinha marido, agora o seu filho que era, seria o provedor da casa, porque naquele tempo mulher não podia trabalhar, era discriminada. E aquela mulher estava vivendo um momento de caos, de crise, de sofrimento. A vontade dela era tirar a sua vida, porque o seu tesouro foi levado. Mas a Bíblia fala que Jesus estava com uma multidão alegre, feliz. Mas Jesus viu o sofrimento daquela viúva, Jesus sentiu compaixão. E Jesus vai até aquela multidão e Jesus chega diante daquela mulher e diz, mulher não chores. E Jesus toca naquele defunto e dá ordem, moço, levanta-te e a morte vai embora. E aquele que estava morto se levantou e começou a falar. E Jesus restituiu para a mãe sofredora. Queridos, hoje eu creio que a palavra é profética para mim e para você. Deus, hoje, quer fazer um milagre de ressurreição. Na tua vida emocional, sentimental, conjugal, profissional. Satanás pode estar tocando a trombeta. A situação é irremediável, não tem jeito. A situação está caótica, mas Jesus está vivo. Jesus é Senhor dos senhores e Ele está aqui no nosso meio nesta noite. Então, quero trazer algumas verdades que a gente aprende aqui nesse texto. A primeira verdade que eu vejo aqui é que a vida encontra com a morte. Versos 11 e 12. Em dia subsequente, dirigindo Jesus com uma grande multidão. chamada, e vai até uma cidade chamada Anaim, e é uma grande multidão. E os seus discípulos também, com uma numerosa multidão, estavam indo ao encontro daquela cidade. Vilarejo, povoado. E amados, Jesus, Ele vai ao encontro daquela multidão que estava chorando, se lamentando a morte daquele filho único daquela viúva. Então, a primeira lição, a vida vai ao encontro com a morte. E um texto que eu quero deixar para vocês, primeiro João, capítulo 3, verso 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus, Ele viu o sofrimento daquela mulher. Queridos, aquela mulher provavelmente nunca ouviu falar de Jesus. Mas Jesus foi tocado por aquela situação que aos olhos humanos, para os religiosos não tinha solução. E adiantava consolar e não poder fazer nada. Mas Jesus, o autor da vida. Aquele que se manifestou para destruir as obras do diabo, porque Satanás veio e ceifou a vida daquele filho único. O Espírito da morte veio. E Jesus era o único que podia fazer alguma coisa para aquela mulher. Muitas vezes, a gente clama a Deus e não obtemos resposta imediatamente. Mas saiba que Deus se compadece de você. O amor de Deus aqui é explicitado nesse texto. Jesus se compadeceu. Jesus foi ao encontro daquela mulher e disse, Mulher, não chores. Hoje o Senhor está falando para mim e para você. Não chore, não fique desesperado. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será para todos sempre. O Espírito da morte tem poder. Hoje, os homens falam, para tudo tem jeito, menos para a morte. Jesus disse para você, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será para todos sempre. Então, quer dizer que Jesus dá a última palavra, meu querido. Eu não sei o momento que você está vivendo. Eu não sei o momento que você está passando. Mas o Senhor fala, não chores. Não entre em pânico. Não tenha medo. Porque o Senhor ouviu o teu clamor. O Senhor se compadece de você. O Senhor sente amor pela tua vida. Deus te ama. Deus te ama. Jesus estava com uma multidão feliz e alegre. Jesus deixa aquela multidão de lado. E vai ao encontro de uma multidão que chorava, se lamentava. Uma multidão que levava aquele moço para ser enterrado. E aquela viúva, ela não via mais expectativa de vida. Nem vontade para viver. Mas Jesus vai ao encontro daquela mulher. E diz, mulher, não chores. Queridos, eu quero declarar para você que Deus te ama. Deus te ama. Mas, pastor, se Deus me ama, porque tudo isso está acontecendo na minha vida. Estou sendo oprimido. Estou sendo injustiçado. Estou enfermo. Os médicos falaram que não tem mais jeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus queridos, hoje o Senhor fala para cada um de nós. Olha para Jesus. A religião não pode fazer nada. Os religiosos se compadeciam daquela mulher, mas não podia fazer nada. E dizer, não chores. Mas Jesus podia dizer, não chores. Eu sou o Senhor da vida. E aquela mulher fica impactada. Aquela mulher que estava chorando. Ela pensou, que ciome. Está falando. Não chores, eu tenho razão para chorar. Querido, hoje o Senhor fala para mim, para você. Não fique desesperado. Aos olhos humanos, você tem todo motivo de ficar oprimido, desesperado, angustiado. Mas o Senhor diz para você, se tu creres, verás a glória de Deus. O inimigo pode ter força. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador. Ele é o Deus Onipotente. O inimigo, muitas vezes, trabalha. Ele tem limite até onde pode agir. Porque ele é uma criatura. Deus é o Criador. Deus se fez carne e habitou entre nós. Para sentir a miséria. Para sentir a dor. Para sentir o que é solidão. O que é sentir perda. Humilhação. Jesus, na carne, ele experimentou tudo. Para ser o teu intercessor. Para interceder por você. Para dizer, não temas, eu te ajudo. O Espírito do Senhor Deus habita em você, meu querido. E o Espírito Santo de Deus, que habita em você, intercede ao teu favor. Romanos 8, verso 26. O Espírito Santo, ele intercede, muitas vezes, com gemidos inexprimíveis. Porque, muitas vezes, nós não conseguimos orar. Nós não conseguimos botar para fora, aquilo que a gente está sofrendo. Aquilo que a gente está sentindo. Mas, o Espírito Santo, intercede ao Pai. E o Senhor fala para você, não chores. Não retroceda. Não faça nenhuma loucura. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o milagre ele fará. O Senhor se compadeceu daquele coração sofredor daquela mulher. E o Senhor chega diante daquele que estava morto. E Jesus o toca naquele defunto. Interessante que, jamais um religioso poderia tocar, porque ele seria contaminado. Seria imundo. Era um pecado grave, segundo as regras religiosas, que um religioso não podia tocar num defunto. Mas, quem toca naquele defunto, é o autor da vida. E é aquele que é santo. É aquele que, quando toca, meu querido. Aquilo que é torto, sem direita. Quando Deus tocar na tua vida, meu querido. Não tem demônio que possa resistir. Não tem macumba. Não tem palavras de morte que possam impedir o toque de Deus. Mas, só que o Senhor quer fazer muito mais do que tocar na tua vida. Ele quer decretar a vida, a paz, a alegria. Perspectiva para você que não tem mais perspectiva de vida. Deus quer mudar a tua história. Ele quer mudar a situação, para que você faça parte da família de Deus. A família alegre. Passa a luta, passa tribulações. Mas, tem um Deus que está no nosso meio. Que nos ajuda, que nos auxilia. Que aponta o caminho. Hoje o Senhor fala para mim e para você. Existe alguma coisa, demasiadamente difícil. Que o Senhor não possa fazer na sua vida. Aquela multidão. Tentava consolar a mulher, todos choravam. Levava o filho único daquela viúva. Agora chega um homem estranho, um homem diferente. Mas, eu creio que Jesus fez uma caminhada de 35 quilômetros. Movido pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele era 100% homem. Ele abriu mão dos atributos de Deus. Mas, foi 100% Deus. Para encontrar aquela viúva. Para que não fosse enterrado, chegasse na hora certa. Eu quero dizer para você que Jesus chega na hora certa, meu querido. Jesus está chegando na hora certa. Quando o diabo fala, vou enterrar. Vai acabar a esperança. E não tem mais jeito. O Senhor está vindo ao teu encontro. Para dizer, para essa caminhada da morte. Porque o autor da vida. Aquele que é a luz. Dissipa as trevas. E as trevas não prevalecem. Diante do Senhor. Porque agindo o Senhor. Quem pode impedir a mão de Deus? Quem pode? Meu querido, o que o Senhor planejou para a sua vida. O Senhor vai cumprir. A Bíblia fala em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo. Que aquele que começou uma boa obra na tua vida. O Senhor vai completar. O Senhor Jesus vai completar. O inimigo pode ter traçado um plano maléfico. Para aniquilar você. Acabar com você. Mas eu quero declarar que hoje. O Senhor está quebrando cadeias espirituais. Para que você saia desse jugo espiritual. E o Senhor quer escrever uma nova história para a sua vida nesta noite. O Senhor quer dar uma nova direção, meu querido. O que o Espírito da morte determinou. Hoje o Senhor diz para você. Não vai ser enterrado os sonhos, os planos. O Senhor Jesus hoje vai estar fechando essa cova. Que não é para você não, meu querido. O Senhor Jesus determinou que o plano do Senhor. Que Deus tem para você. Vai ser algo que vai surpreender a muitas pessoas. Porque o Senhor, ele tem visto o teu sofrimento, a tua dor, o teu clamor, o teu gemido. Mas saiba que hoje o Senhor está vindo ao teu encontro nesta noite. E está dizendo para você. Não entre em pânico. Não entre em angústia, em desespero. Porque hoje o Senhor diz para você. A paz. Shalom para você. Shalom quer dizer paz, saúde, prosperidade, alegria. Porque o Senhor está vivo. E ele dá a última palavra. Amém, queridos. E eu vejo aqui mais lições tremendas. E Jesus chega, toca, daquele moço. E Jesus dá uma ordem. Moço, a ti te digo. Levanta-te. A palavra do Senhor foi liberada. E quando o Senhor determina a sua palavra. Amados, o inferno não pode impedir. A mão poderosa do Senhor. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. Eu creio que nesta noite o Senhor está quebrando cadeias de feitiçaria, de macumbaria, de vudu. Ou de coisas malignas que foram feitas na tua vida. Que você tem dado um passo para frente e volta dez passos para trás. Eu quero declarar hoje o poder da palavra. Hoje o Senhor fecha essa cova. Que quer levar o teu casamento. A bancarrota. Que quer enterrar o teu sonho, teus planos, teus projetos. Eu creio que hoje o Senhor para essa caminhada da morte. Porque o Senhor é a luz. E a luz prevalece diante das trevas. E quando Jesus dá a última palavra. O Espírito da morte tem que fugir. E a vida vem. E a vida continua. O diabo queria abortar o plano que o Senhor tinha na vida daquele casal. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, moveu o coração de Jesus. Para chegar naquela mulher e dizer. Não chores. E tocou naquele que estava morto. E Jesus deu a ordem. Imediatamente. Aquele que estava morto se levantou. Então, queridos, eu profetizo em nome de Jesus. Casamentos restaurados aqui nesta noite. Negócios falidos restaurados. Sonhos concretizados. Portas abertas no nome de Jesus. Eu declaro que todo decreto de morte que foi declarado da boca de um feiticeiro. Declaro quebrado na tua vida, meu querido. Porque sobre a tua cabeça está a mão do Senhor. Sobre a tua vida está a mão do Senhor. Se Deus não edificar a tua casa, vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não cuidar da cidade, vão vigir a sentinela. Inútil será agranjar o pão com dores. Aos seus amados o Senhor dá enquanto você dorme. O Senhor trabalha até noturno da noite. E a Bíblia fala que aquele que estava morto se levantou. E Jesus restituiu. Aquele que estava morto, restituiu para aquela mulher. E todos ficaram perplexos. Espantados. Estupefatos. O milagre do Senhor. Há quatrocentos anos, não se levantava um profeta. E a multidão disse, Deus levantou um profeta entre nós. E Deus visitou o seu povo. Eu quero declarar que Deus está visitando. Hoje você que está aqui no banco. O Espírito Santo de Deus está movendo o teu coração. Que está cansado de escutar muitas vezes palavras de fé. E nada acontece. Mas eu quero declarar ao teu coração. Abre o teu coração. E diga, Senhor, eu quero ter uma experiência com Cristo ressurreto. Que venha falar comigo. Que venha mudar a minha mentalidade. Porque eu quero ter um novo caminho. Um novo rumo. Quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Não pela multidão. Que me influencia. Mas eu quero ser um influenciador. Eu quero ser aquele que vai levar a multidão aos pés de Jesus. Porque o meu testemunho. A minha vida com Deus. Vai glorificar a Deus. Deus te chamou. Para manifestar as obras de Deus. E o Senhor te ungiu. Para fazer as obras de Jesus. E fazer coisas maiores. O Senhor te ungiu. Para repreender as forças malignas. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre ti. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você. Que adentrou aqui. Que hoje o Senhor está mandando dizer. Que Ele está fechando a cova. Que o inimigo estava esperando. Que fosse enterrado. Mas o Senhor vai surpreender muita gente. Que desejava o teu mal. A tua luta não é contra a carne. Não é contra a sangue. Mas a tua luta espiritual. Só libera perdão para essas pessoas. Mas diga Senhor. Eu abençoo essas pessoas. Mas a Bíblia fala. Nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus prosperará. Eu creio. Sinto no meu coração. Que hoje o Senhor. Está botando para correr. Espírito de morte. Espírito de miséria. Espírito de humilhação. Espírito de humilhação. Espírito de suicídio. Espírito de depressão. Coisas malignas. Que tem roubado a alegria. A paz. E muitas vezes a gente está com aquela multidão. Que só chora. Interessante. Quando a pessoa sofre. E se identifica com o sofredor. Então está lá. Junto com os. Os sofredores. Mas meus queridos. Você faz parte da família de Deus. A família alegre. Passa a luta. Provações. Mas é alegre. Porque não vive por sentimento. Mas vive pela fé. Porque ele crê. O Senhor está comigo. Estarei convosco. É promessa de Deus. Estarei convosco. Todos os dias. Até a consumação do século. Não te deixarei. Jamais te deixarei. O Senhor está com você. Meu querido. Pensa você. Que o Senhor não tem visto. Teu clamor. Teu adoro. Teu choro. Você que é mãe. Tem clamado. Teus filhos. Você tem clamado. Pela tua vida. Senhor. Estou enfermo. Senhor. A médica. Deu esse prognóstico. Onde. Alguém. Me liga. Lá de João Pessoa. Pastor. Uma médica. Estou com um decreto. De morte. Pior. Pior decreto que se possa imaginar. Eu sou médica. E eu estou consciente. Eu declarei. O Senhor Jesus vai dar a última palavra. E amado. Foi tão forte a palavra que saiu da minha boca. Que hoje o testemunho já chegou. Em 24 horas. Que o Senhor. Me deu uma palavra. Que vai confundir. E eles vão dizer. Olha. Houve algum engano. Mas você vai saber que não foi engano. É o poder de Deus. Que reverte. A morte. Em vida. Porque o Senhor. Da última palavra. E amados. E a mulher. Está dando testemunho para todo mundo. Que o Senhor reverteu. Aquilo que parecia. Morte para ela. E ela disse. Deus. Fez um milagre. E os médicos estão lá. Perplexos. Meu querido. O Senhor vai dar a última palavra. Está dizendo para você. Ele está declarando vida para você. Saúde para você. restauração para você. Restituição para você. O Senhor vai restituir. Presta atenção. 2011 foi difícil. 2012 foi difícil. 2013. Você vai experimentar uma comunhão com Jesus. como você nunca experimentou. E quando vier o capeta. Para te assustar. Você vai dizer. Vai abrindo alas. Que eu estou passando. Como rolo compressor. E você não me resistirá maligno. Porque maior aquele que está comigo. Eu ando por fé. E não por sentimento. Não por vista. E você vai fazer a diferença. Meu querido. Porque Jesus deixou essa unção. Essa. Essa ousadia. Para nós como igreja. Amém.